Aqui comigo E só quem tava não sufocou vai prevalecer Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube E de janeira a nossa tropa bota pra fuder Fê rapaziada tá começando Podcast 001 de Deus Unido e PPG O mais esperado pra quem tava esperando tá aí Quero mandar um abraço aí pros meus parceiros Valeu Cabelinho, valeu Ian Alô meu mano Lang, a carroçada Alô Tavinho, tamo junto Fê rapaziada Vou deixar aqui o número de contrato pra vocês Quem quiser contratar de Deus Unido e PPG Só entrar em contrato aí ó 975-49-81 Pega a visão Claudinei é outra parada entendeu Número 2 tá aí 972-40-8557 Só entrar em contato DJ Juninho do PPG Só falar aqui diretamente com o moleque Sávio Valeu, tamo junto Pra quem quiser me seguir nas redes sociais Instagram Arroba DJ Juninho 1 Valeu E o meu Twitter é Arroba Arroba DJ Juninho do PPG Outra parada entendeu Lugar de alemão na Alemanha porra Isso aqui é Claudinei Lourenço Pra caralho E o KF safadão Podcast 01 Ela vai de 4 com a mão no chão Ai caralho que rabitão Vai Sarra esfrega no bico Sarra no bico Sarra no bico Maria fuziu Sarra esfrega no bico Sarra no bico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu DJ Juninho do PPG Outra parada Vai de 4 e toma Sarra esfrega no bico Sarra no bico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no bico Sarra no bico Sarra no bico Sarra no bico Sarra no bico Maria fuziu Sarra no bico Maria fuziu Ela já viu os amigos de peça Sarra no bico Maria fuziu Ela já viu os amigos de peça Sarra no bico Sarra no bico Ela já viu os amigos de peça Sarra no bico Sarra no bico Maria fuziu Brota na favela Que você vai se envolver Vem 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 E agora Sarra na piroca mano Sarra na piroca mano Sarra na piroca mas não deixa fiel ver Sarra na piroca mano Sarra na piroca mano Sarra na piroca Joga tudo amiga Sarra Sarra na piroca Sarra na piroca mano 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 Essa aqui é foda, hein? Vós xingi não vai mais te chamar Claudinei Lourenço, vós xingi vai te chamar o bra... O brabo do YouTube! ...bale do Tabajara, a famosa casinha da árvore, tá? Alô, tropa do Vidiga! Pega a visão, Claudinei, outra parada, entendeu? Meu visual, sexo, sexo no Vidigal, sexo no Vidigal, sexo no Vidigal... ...mó tela de 4... 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 Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Sexto, 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 sexto novo de gata Sexto novo de gata Sexto novo de gata Sexto novo de gata Alô meu irmãozinho MC Roger Tamo junto Alô Cizinho Essa novinha é a mais braba de toda a favela Geraldo PPG falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela E aí, Juninho? Então pega a visão, olha só Hoje, Juninho te come safadinha Vai acabar com a tua marrinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala Vai de quatro e joga Hoje, eu vou te comer safadinha Vai acabar com a tua marrinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala, piranha Hoje, eu vou te comer safadinha Vai acabar com a tua marrinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala, piranha Tô, 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 tá Pequinha No pico do baile do PPG Pra elas, tá? E aí, cabelinho? É ela, ela veio pro PPG Vamos dar prazer pra essa Essa é a tropa do PPG Vamos dar prazer pra ela Tapa na cara, puxão de cabelo Tô, tá, pra, na bunda dela Tô, tá, pra, na bunda dela Agora eu vou passar e vou dar só um tapinha na bunda dela Tô, tá, pra, na bunda dela Tô, tá, pra, na bunda dela Vai ficar de quatro Tô, tá, pra, vai ficar de quatro Tô, tá, pra, olha pra inimiga e fala Eu não quero o seu macho Tapa na bunda dela Então vai, Juni Come as, come as... Come as cerequinha delas A cerequinha delas Essa é a tropa do pai Vamo dar prazer pra ela Tapa na cara, puxamos cabelo, Но tapar na planta dela Então vai papai Comece, comece, comece Como a série aqui é dela Então vai junique Como a série aqui é dela Vou comer a série aqui é dela PPG PPG PPG, PPG Para na posição de ataque, joga de quatão. Joga! Seraquinha dela Então vai, Júnior Começa Seraquinha dela Falo MCravv Te convidei pra vim pro ppg Porque eu sei que aqui é bom Te convidei pra brotar aqui no Taba Porque eu sei que aqui é bom Te convidei pra vir pro Santa Marta Porque eu sei que aqui é bom Chamo o Uber aí que eu mando a localização E quando chegar tu vem na minha direção Tô no cantinho do baile de Glock na mão Putaria vai começar Tu se solta e desce Jogando a buceta que hoje não tem estresse Bebe do meu copo Fuma do meu beck No final nós fode E essa troca permanece Bebe do meu copo Essa é foda Meu beck No final nós fode E aí, Thalinha? Permanece Bebe do meu copo Fuma do meu beck No final nós fode E essa troca permanece Bebe do meu copo Fuma do meu beck No final nós fode E essa troca permanece Que maralhinha Aqui no PPG Ela botou Falou que tava bom Usou balinha Só pra se envolver E começou Praticar jogação Joga a buceta pro Juninho Seu maridão Vai Joga 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 a buceta pro Juninho Seu maridão Vai Joga a buceta pro Juninho Seu maridão Joga a beceta pro Joni em seu maridão Alô Joni Oliver Elas vem de lá como de costume Elas vem lá do chapéu como de costume Nós metemos em gravida e os alemão assumem Ai 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 Ela senta pro Gordão e pro LD também Ai 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 Ela senta pro Xará e pro BT também Valeu BT Ai 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 Ela senta pro Lourin e pro Benzema também Ai 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 Senta pro DJ Junim Senta pros irmão também O DJ Juninho tá me formando tá ligado? O bagulho é putaria Pega mais essa e bota no seu podcast Tá ligado? DJ Juninho tá tocando É novinha se ligar nessa DJ Juninho tá tocando É novinha se ligar nessa É novinha da PPG Carnavinha da Zingudi Carnavinha da Zingudi Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Voz em cima de se chamar o brabo do Youtube Pega a visão, Claudinei é outra parada, entendeu? Um barulhinho do grave tu joga a xotra Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Brota a novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento Um barulhinho do grave tu joga a xotra Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Brota a novinha que chegou o seu momento Pro MCC demonstra o seu talento DJ Juninho tá tocando É novinha tricaleta DJ Juninho tá tocando Lugar de alemão ou na Alemanha porra? Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Com sua dor de xereca Juninho DJ Juninho DJ Juninho DJ Juninho DJ O terror da concorrência Toda sexta-feira Toda sexta-feira Toda sexta-feira Tem um bailão da uva lá no Santa Marta Alô DJ Lucas do Santa DJ Renan, DJ Risada Tá quebrando tudo no Santa Marta Não podemos esquecer Que toda sexta-feira tem um bailão do PPG também Na quadra do Pavão e na Segundinha E eu fiquei sabendo que essa aqui no Santa Marta Tá foda, hein? Joga essa xereca Os faixas pretas vai passar Vem, 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 Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, os pachateta vão passar Joga essa xereca, o Juninho vai passar Joga essa xereca, o Mek vai passar Joga essa xereca, o Davi vai passar Joga essa xereca, joga essa xereca Joga essa xereca, o Santa virou lago, tá cheio de pereca Joga essa xereca, joga essa xereca PPG virou lago, tá cheio de pereca Joga essa xereca, caiu ela Joga essa xereca, caiu lago, tá cheio de pereca do Tabajara, tem muitos projetos vindo por aí, aguardem, valeu? Arrasta o sofá Fala calma aí mãe Tô no podcast do Juninho Vai no chão Pererecão Joga Vai jogando Joga tudo Alô KF, essa é foda aí Vai no chão Essa aqui no baile vai ser foda Rala Cadê a sua amiga que gosta de ralar? Rala buceta no chão No chão Dá um estanque na calcinha Deixa a marca do grelin suado lá no chão Cê tá nos rala Vai deistol Vai subir Vai no chão Vai no chão Desce, joga tudo Desce, desce, desce piranha Pega a visão desse recadinho aqui, ó Aí, comédia, tá com medo de quê? Quem tá tocando é o DJ Juninho, mané Atenção, MC Elisa Essa aqui tá parando tudo, hein Pode fazer quadradinho de oito Porque ele sempre me liga me pedindo Toma! Dezoito mamado, dezoito santada São dezoito horas de prazer pra tu E quando acaba dezoito é mais dezoito Dezoito mamado, dezoito santada São dezoito horas de prazer pra tu Voz xinxi não vai mais se chamar Claudinei Lourenço Voz xinxi vai se chamar o brabo O brabo do Youtube Dezoito mamado, dezoito santada São dezoito horas de prazer pra tu Dezoito mamada, dezoito sentada São dezoito horas de prazer pra tu E quando acabar dezoito é mais dezoito no meu cu Pode fazer quadradinho de quatro Pode fazer quadradinho de quatro Agora faz o quadradinho Olha pra cara da roupa Faz o quadradinho Pega a visão Claudinei é outra parada Entendeu? Pode fazer quadradinho de quatro Pode fazer quadradinho de oito Porque ele sempre me liga me pedindo Toma! Dezoito mamada, dezoito sentada São dezoito horas de prazer pra tu E quando acabar dezoito é mais dezoito no meu cu Dezoito mamada, dezoito sentada São dezoito horas de prazer pra tu E quando acabar dezoito é mais dezoito no meu cu Vem frente, vem frente, vem frente Vem frente, vem frente Olha inimiga, vem cantando Lugar de alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Olha o que que o Juninho 22 vai falar pra vocês, ó Por o chão, mudo zap, ela fala, brota Eu pioro essa voz Por o chão, mudo zap, ela fala, brota Eu pioro essa gostosa Você de 4, pede no soco O Juninho que te bota a bota DJ Juninho que te bota a bota O Juninho que te bota a bota Você de 4, pede soco O Juninho que te bota a bota Alô Julinho 22 Essa é foda 4 no 4 com a gelada Tamo junto chará Telefone desligado Toma de 4, 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 toma de 4 No embalo do vai que cola, eu ligo nele E ela topa a putaria com a tropa do jeitinho que tu... Então, senta lá, senta lá, senta lá, senta lá, senta lá, pique e rebola Vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Sendo na pica e rebola Vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa Bota no meio da roda então Desce, bebê Rebola que eu quero ver Vai subir, subir, descer Quero ver tu aquecer Então Desce, bebê Rebola que eu quero ver Vai subir, subir, descer Quero ver tu aquecer Então Novinha safada Já sei bem o que tu gosta Na pica do estralho Você sai toda hora Tô sentando a pica gostosa e joga Rebola gostosa e joga E o baile da Colombo é avalanche toda hora Tô sentando a pica gostosa e joga Rebola gostosa e joga E o baile da Colombo é avalanche toda hora Pega a visão KF na foz É podcast 001 DJ Júnior do PPG Outra parada, entendeu? Jona Sul ponta a ponta Vai ficar arritmado Elas vão bailar Elas vão suar Pepequinha No pique do baile do PPG Pra elas, tá? Essa daqui é foda Alô, meu irmãozão MCTH Tamo junto Que começa a noite escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada A novinha do PPG É maior vodão A novinha do Tabajara É maior vodão A novinha aqui da Sul É maior vodão É maior vodão É maior vodão Ela olha pra cara do Juninho Vai com o Bucetão no chão Ela olha pra cara do Juninho Vai com o Bucetão no chão Valeu Bilóia No chão No chão No chão Vai Bota a pepeca no chão Valeu gente boa No chão Valeu gordão No chão E a LD No chão Valeu Periquito Que começa a noite escurecer o céu Seu olhar de maldade Chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada Chama a sua amiga mais piranha Pra dançar essa daqui Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos piranha Essa tá foda hein Só lançamento hein Vamos que vamos piranha Desce como piranha Desce como piranha Desce como piranha Desce com a mão na xoxa Desce como piranha 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 Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Essa parte eu gosto de ver Olha a mulherada no Vapo Vapo Esse podcast é pra você escutar quando tiver arrumando a casa Fala pra sua mãe assim, ó Mãe, pera aí que eu tô escutando o podcast do Juninho, hein Eu já vou lavar a louça da senhora, hein Pode deixar que eu já vou varrer o quarto Enquanto ele não soltar o Vapo Vapo Eu não vou sair daqui, hein Então continua Vai, vai, joga Vai descendo Vai descendo Eu vou te falar, 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 vou te Tramas xereca, trama punk Sexto Pupinesi Falou em DC com a mão na xoxota Eu lembro disso aqui, aquelas novinha Que tem popotão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão, ai babatão, meu Deus babatão grandão Alô Karen, alô Karine, minhas primas Vá de quatro, amiga, vai, vai, vai de quatro, amiga Então vai, vai De quatro, 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 de quatro Joga tudo De quatro A inimiga tá te olhando Quatro Mostra pra ela que você é melhor que ela, bebê De quatro, de quatro Joga Quatro, de quatro Joga na cara dela De quatro, de quatro, de quatro Joga na cara dela De quatro, de quatro Passa perto dela e apronta ela De quatro Vai, amiga De quatro, 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 de quatro CENTRO TANÇA Toma, toma, toma Toma, toma, pede que eu dou Toma, toma cachorra, toma Vai, toma Toma, toma, toma Iranha, iranha, iranha Toma Paffo Iranha, iranha, iranha Toma Paffo, toma Paffo Bela, 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 aqui é Bela, 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 bela Bela, 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 bela Bela gosta que catuca de vagabringe Bela gosta quando chupa o pego do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bande Olha essa puta da voz do Gossano Ela me olha e me pede de peça Doca a boca na boca a boca a boca Doca a boca a boca mentor a boca Só a cavucada, hein? Vai! Joga! Vai! 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 Pode fonde, pode fod cur Pode fod, pode fode, pode fod Pode fod com vapor Mamar os atividade Mas se tu quer um Dj, Aguarda acabar o baile E te leva pra trenta Tomar boio contigo Pra te fuder gostosinha E você vai dormir linda Caralho, fui desenrolar uma mulher Sabe o que ela falou pra mim? Que era viciada em sexo Falei, bebê, nasci pra transar, porra Eu sou viciada em sexo Eu sou viciada em sexo Eu nasci e foi pra transar Eu sou viciada em sexo Então pode fazer assim Eu sou viciada em sexo Não pode fazer assim Fode, 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 fode Alô Santinha! Essa pirota, essa pirota Tamo junto Plequei só na xareca garoto Tá na piroca no teu baridão. Flexiona, xereca garota na piraca do teu baridão. Senta na pica Senta na pica Mede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do faneiro Mede seu filho da puta Mede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Mede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do faneiro Toda hora o KF aparece Querendo dar um recado pra vocês Aê, pega a visão KF na foz É podcast 001 DJ Júnior do PPG Outra parada, entendeu? Jona Sul ponta a ponta Vai ficar arritmado Elas vão bailar Elas vão suar Pepequinha No pique do baile do PPG Pra elas, tá? Bota na boca, bota na cara Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Voz xinxê vai te chamar o bravo O bravo do Youtube O tamanho da minha pica Fechou a novinha louca Eu botei no cu Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Fechou a novinha louca Eu botei no cu Eu botei no cu Eu botei no cu Isso aqui tem que ser brabole, hein? Eu botei no cu Pra aguentar tem que ser brava Eu botei no cu Eu sei que você conversa na sua roda de amiga Eu botei no cu Amiga, você dá? Eu botei no cu Ah não, tem no cu Tem que dar Eu botei Tem que dar Eu botei no cu Pega a visão Claudinei é outra parada, entendeu? Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Eu boto na boca Piruça no cu Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Piruça no cu Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota aqui Bota, bota, bota Bota aqui Vai flexionando a chota Por cima da minha pica Vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica O toroga adora Lugar de alemão Na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço Pra caralho Vai flexionando a chota Por cima da minha pica Vai jogando Vai flexionando Plequim, plequim, só na chaleca garoto Tá na pila, olha o teu baridão Plequim, só na chaleca garoto Tá na pila, olha o teu baridão Daquele pico da minha sabada Tá gostoso, não para não Plequim, só na chaleca garoto Tá plequim, só na chaleca garoto Tá plequim, só na chaleca garoto Hoje eu vou sentar E vou Ticando 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 na moral Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar E vou quicando, quicando, quicando na moral Na primeira turga, amor, na primeira turga, amor Eu dei uma quicada e você logo pirou Na primeira turga, amor, na primeira turga, amor Eu dei uma linguada e você logo pirou Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma sentada, hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Sou a MC Maia e hoje eu vou te dar pra ser Essa daqui tá foda em Alô Miranda, valeu GB E aí Firmino, valeu Peterson Luanda 10 tá aí Valeu LC, tamo junto Playboy Alô MC TJ do Jurá, tamo junto meu parceiro Daniele Magrela, que isso magrinha Alô meu mano Flavinho Santos Rapaziada do Twitter que compartilhou sem palavras Muito obrigado por tudo, vocês são foda pra caralho hein Valeu meu mano de gatinho Valeu meu mano João Alô rapaziada, festa do to doido, o bagulho vai ficar mais doido do que o nome da festa Tá? E eu vou tá presente E da caralho, caralho, é da porra E da caralho, caralho, é da porra Sou safado, sou cachorro, gosto muito de uma rola E da porra, caralho, caralho, e da porra, caralho, caralho Adoro foder na onda do baseado DJ Juninho, vem me chupar DJ Juninho, vem me botar Soca firme, mete tudo, bota, bota sem parar Soca firme, mete tudo, bota, bota sem parar Bota, bota, bota sem parar Bota, 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 bota sem parar Para, para na posição Foca a coordenação, controla o coração Vem com a xereca Vem com a xereca Por cima de mim Vem com a xereca Por cima de mim Por cima de mim Vai descendo a vuecetinha O patrão botou uma faixa na entrada do baile Bem-vindo aqui ao caminho da tua felicidade Alô Juninho e meu chará, tamo junto hein Cidade, e quando Juninho toca começa a sacanar Valeu Luquinhas da igrejinha Embrasa, 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 embrasa Toma, 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 toma pau Toma pau do PPG até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Toma pau do Tabajara até o portão de casa Embrasa, 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 embrasa Toma pau do Santa Marta até o portão de casa Olha só, olha só, olha só, olha só Queimou todo, 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 todo Loupinha pra fuder, os amigos tá, aê Tu pode escolher, que a má de um tão tão legal Pra rolar bacanal, com loza nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Com a chave de dois tetos, tu entra na rua de trás Ou então vira esquerda Fode, 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 fode Com o vapor, mamar uns atividade, mas então que é onde vem Aguarda acabar o baile, ele te leva pra dentro Vai tomar bolha contigo, vai te fuder gostosinho Vai te fuder gostosinho, vai te fuder gostosinho E você vai dormir linda O patrão botou uma faixa na entrada do país Bem-vindo aqui, é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade E quando o Juninho toca, começa a sacanar Pega na visão, KF na Foz É podcast 001, DJ Juninho do PPG Outra parada, entendeu? Jona Sul ponta a ponta, vai ficar arritmado Elas vão bailar, elas vão suar, Pepequinha No pique do bairro do PPG Pra elas, tá? Pega na mão da sua mãe Pega na mão da sua avó Pega na mão da sua tia Da sua amiga, até mesmo daquela que não gosta de você Dá uma de doidona E dança com ela, essa aqui Chama ela pro passinho, ó Essa aqui é foda Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Alô, Denilson Minha rapaziada do Chapadão Tamo junto, hein Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Eu quero ver o baile todo, hein Se tiver na festa Todo mundo vem no passinho do Michael Jackson No passinho No passinho Alô, Tassiane Chama a Santinha Bota ela pra fazer o passinho Juninho DJ Valeu, Denilson Tamo junto Essa aqui ficou foda, moleque E aí, eu Tô Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te tacotaca o saco Bota o colchão no chão E te tacotaca o saco 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 E te tacho E te знаю Eu vou te machucando Ela no chapadão Eu vou te machucando Bárraco balançando XD Toma! Bárraco balançando Pode, pode, pode Sem camisa Um barra com o barruzando e as piranhas sentando Fodzes, 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 sem camisinha Chatarabara Chatarabara Ele que atacou o meu doga Ela que atacou o meu doga Ela que atacou o meu doga Alô, Iago Luiz Pega na mão do Clebinho Clebinho, ó Pega na mão do Ramão Ramão, pega na mão do Carré Alô, Carré Pega lá na mão do Cuica Agora tu chama o Linco Geral assim, ó Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Agora junto a rapazeira do Mengão Pro lado Pro outro Essa aqui merece tocar de novo, hein Alô, dona Jaque Pega na mão da Vanessinha Pega na barriguinha dela Pega na mão da Marcele Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Eu quero ver o baile todo, porra Essa aqui vai de coração Pro meu filhão Richard Car Тем Manana cham Música Eu vou te machucando, ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando Fodges, 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 fodges Chata na bar Paranachota Chata na bar Solta na bar Dentro do carro Hoje vai ter voltaria Alô, Kevin Essa aqui é foda Alô, meu mano, Ingo Santana Valeu, Felipe Santana, meu primo Alô, Sócrates Doutorzinho, tamo junto E aí, Juninho do Vete Valeu, Marlo, valeu, Betinho Tamo junto, alô, alô Rapaziada que quiser fechar o baile aí, ó Vou deixar o número de contato aí embaixo Lá na descrição do podcast E vou falar aqui pra vocês, ó O número é Nove na frente, com certeza Sete, cinco, quatro, nove Oito, um, quatorze, hein Sete, cinco, quatro, nove Oito, um, quatorze E o segundo número é Nove Sete, dois, zero, sete Sete, meia, quinze Você que quiser data Só ligar Só entrar em contato Fique por dentro Fique por dentro de tudo Safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro E aí, Pamela Alves Dentro do carro Hoje vai ter budaria Dentro do carro Hoje vai ter budaria E aí, Carolzinha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E aí, Fernandinha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Valeu, meu mano, você é linda roça Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dentro do ca.io Hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Se uma mulher falar isso aqui no meu ouvido, todo respeito Impossível o bagulho não espirrar, minha nó Médico, 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 médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo, pode te maltratar, essa puta safada Quero jantada de leite na cara, mas calma aí, não gosto agora Quero você safando minha chota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota na boca, bota que bota, bota que bota Bota na boca, bota que bota, bota, bota Bota na boca, bota na boca Quando gozar, quando gozar, você goza Taca na minha buceta, vai, eu taca na minha buceta, vai Bota calça, bota calça, bota calça, bota calcinha De lado gemendo teu fogo lá na minha treta Vai, taca na minha buceta, vai 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 Vóxinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Vóxinxê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube Vai, taca na minha buceta, vai Desce com a xerequinha, vai Sobe com a xerequinha, vai Olha com a tinta Vai descer na bucetinha Vai, para, mostra Vai, vai Vai descer na bucetinha E não pararam na vinha Vai descer na bucetinha E não pararam na vinha Vai descer na bucetinha E não pararam na vinha Vai descer na bucetinha Vai descer na bucetinha Vai descer na bucetinha Pega a visão Claudinei é outra parada, entendeu? Alô, você do Karate, meu parceiro Tamo junto, viado Língua dando Brelinho Da novinha Ela fica molhadinha Pronta pra receber Fiquem tão tomada Se joga, vem curtindo esse frio Quando gostar de putaria Vem tacando a bucetinha Só vaga E pa, 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 pa Äkka, Desce 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 Lugar de alemã na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Olha o recado da MC Katia, mulher A coisa que eu mais detesto no mundo é... Valeu, Mumu A coisa que eu mais detesto no mundo é mulher piranha E aquelas piranha que ainda não se assume Vem 5 minutinhos piranha Vem 5 minutinhos piranha Vem 5 minutinhos piranha A borrada vai comigo Vem 5 minutinhos piranha Vem 5 minutinhos piranha A borrada vai comigo Fez fofoca com meu nome Achou que não ia vir à tona Vou te comer na borrada Mostra que tu é fochona Fez fofoca com meu nome Achou que não ia vir à tona Vou te comer na borrada Mostra que tu é fochona Vem 5 minutinhos piranha Essa é a sequência de met-mete, por rim, por rissoca-soca Met-mete, mete, 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 mete por rim, por rim, por rim, por rim, por rissoca-soca Vai mulher ficar de quatro, duvido que tu não goza Ai, 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 goda, 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 goda Ai, 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 goda, 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 goda Essa é sequência de match, 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 match Empurri, 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 soca, soca Match, 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 match Empurri, 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 soca, soca, soca Essa é sequência de match, match, empurri, empurri, soca, soca Pega ali no chão ali que caiu, pega ali no chão por favor Escorregou, escorregou, escorregou abaixo e pega Escorregou, 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 escorregou É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata É foda, 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 é foda Tem um ranço da sua cara e tesão na sua chata Sentimento diferente entre conflito toda hora A noite e seu tesão bateu depois que eu gosto, ranço logo É foda, 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 é foda E o ranço da sua cara, e fez uma lança pirota E o ranço da sua cara Valeu DJ Henrique da VK Essa é a foda Desce com a chota na vara Kika na pique não para Desce com a chota na vara, mulher Kika na pique não para Desce com a chota na vara Kika na pique não para Desce com a chota na vara, ela monta por cima Para, ela fica, monta por cima, ela para Ela fica, e pra completar Ela kika, ela kika, ela kika na pique Ela kika, 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 ela kika Toma! Antes de você botar Vem me chupar Vem me chupar Vem me chupar Vem me chupar Vem chupar é você junto Vem chupar é você junto Eu gosto assim Todo sabadão, todo sabadão Rola o baile da Colômbia Meus irmãozinhos Tamo junto Alô a toda rapaziada da Colômbia Tamo junto de verdade Alô J 22 Batando o baile da Colômbia Quer que nós fiquem a parte Então vem se envolver Juninho solta o Colômbia Juninho solta o Colômbia Juninho solta o Baile da Colômbia Juninho solta o Baile da Colômbia Juninho solta o Baile da Colômbia Toma! Cae de boca no meu bucetão O CETÃO CAY DE BUCHA NO MEU BUCETÃO O CETÃO O CETÃO O CETÃO CAY DE BUCHA NO MEU BUCETÃO Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Alô JC do Salgueiro, tamo junto seu puto Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo Na pica tu desce, na pica tu desce Na pica tu desce, na pica tu desce Quem tá mandando tu dançar é a tropa do 5-7 Na pica tu desce, na pica tu desce Colômbia Colômbia A toda rapaz era do Passinho Que gosta de mandar um passinho Joga a mão pro lado Joga a mão pro outro Vem no passinho, no passinho, no passinho Vai! O Língua 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 Agora vem. Faz a rodinha aí. Faz a rodinha. Faz a rodinha. Faz a rodinha. Hoje eu vou brotar. Hoje eu vou brotar lá na matinha. Valeu cabelão do Turano tamo junto. Valeu DJ BR do Turano. Aproveita e chama as amiguinha. Valeu do Turano. No Turano, no Turano. A sequencia sobe 70 balão. Sobe 70 balão. Sobe 70 balão. Sobe 70 balão. Eu tenho que partir E os amigos Profissão o perigo Vós xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Vós xinxê vai te chamar o bra O bravo do Youtube Te vejo no baile Já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada Te levo pro ver que te toca viraca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Juninho DJ O suador de xereca Caralho Pega a visão Claudinei é outra parada Entendeu? Caralho Caralho Televisão Caralho Fira a voz DJ Unido TPC Outra parada Entendeu? Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço Pra caralho Dia 6 de outubro DJ Julim presente Na festa do Tô Doido Mandar um abraço aqui Toda rapaziada de campus Valeu DJ Heater Alô Stefano de volta redonda Pica, de pica, de pica, de pica Meu mano Celim da Roça Alô meu mano Lorim da Roça Meu mano Boladão de Espírito Santo Valeu Diogo, tamo junto papai Alô DJ Cizinho A todos os DJ do PPG DJ Mac, DJ Davi DJ Juliano, DJ Aranha DJ SK DJ Breno Fé rapaziada Podcast 001 tá na pista O mais esperado Quero deixar um beijo no coração De todos que compartilharam Todos que ouviram Tamo junto Até o 002 Beijão pra todos vocês Fé pra tudo Menor KF vai deixar o último recado aí pra você Valeu Aê Pega a visão KF na foz É podcast 001 DJ Jorim do PPG Outra parada Entendeu Jorna Sul ponta a ponta Vai ficar arritmado Elas vão bailar Elas vão soar Pepequinha No pico do baile do PPG Pra elas Valeu batonha Pega a me ocupar de Alô cabeça do Santa Marta De braço aberto Valeu bananinha meu piloto Sinto que eu posso voar De braço aberto E aí meu mano da afra Tamo junto E aí meu mano da CDD Alô meu irmãozinho BT Lembro do meu pai me dizendo Filho daqui eu tô te vendo Olha o meu menino voando Olha o meu moleque crescendo Forte abraço aí também E o mano DG meu barbeiro Tamo junto moleque Alô Alassie Tamo junto A toda a família do Ticão aí Rapaziadinha do jogo Que gosta Tá ligado o que eu tô falando Rapaziada do jogo Valeu Lucas Lang E aí Júlia da Cruzada Toda a família da Cruzada Lão tropa do mano E o beijo pro creme Se juntasse as histórias Daria um livro Ou até mesmo um filme Apesar dos problemas Mantive meu foco Não perdi o pequi Se mudar de ideia Estarei despedido Amelizou 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 Amelizou